Para os irmãos que não acompanharam a leitura da palavra oficial, o pastor vai estar falando em provérbio capítulo 4, a partir do verso 23. Provérbio capítulo 4, a partir do verso 23. Eu quero dizer a comissão de ordem que tem um primeiro banco vazio. Esse banco pode ser usado para os irmãos assentarem. Provérbio capítulo 4, verso 23, nos diz assim. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Diga comigo assim, verdadeira é esta palavra a nos apresentar. Irmãos amados, mais um ano, mais um mandato que reiniciei no dia 1º de janeiro de 2015. Pela misericórdia do Senhor, 26 anos à frente desta obra. 26 anos sendo o vosso servo. E eu glorifico a Deus e posso vos afirmar, que nunca usei esse altar, para poder falar a vida do João, da Maria, do Pedro, do Antônio e do José. Não. Eu assumo esse altar, falando como o apóstolo São Paulo. O que eu recebi do Senhor, é o que eu vou vos falar. E nessa noite, o Espírito Santo, ele vai falar sobre coração. Logo após a oração do joelho, na minha casa, o Espírito de Deus começou a palestrar comigo, acerca de guardar, de preparação. O ser humano se prepara para tanta coisa, prepara para sua formatura, prepara para sua vida profissional, prepara para o seu casamento, prepara para tanta coisa. Mas o Espírito Santo de Deus, conhecedor do rebanho, ele vê que está faltando, alguém está deixando de guardar o seu coração. Alguém está desprezando o seu coração. Aí a palavra de Deus nos diz, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída de vida. Aí vem o Espírito Santo, desvia-te a tortuosidade da boca. E alonga de ti, a perversidade dos lábios. Quantas pessoas, que facilmente dos seus lábios, pronuncia palavras torpe. É um hábito, de falar palavras que entristece o Espírito Santo de Deus. Repita o versículo, pastor Luiz, para mim. O versículo de número 24. Olha o que o Espírito Santo fala, desvia de ti. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. É dois tipos de comportamento numa boca só. Tem pessoas que terminam de falar palavras terríveis e batem na boca. Como é muito fácil. Parece que aquela palavra quase ninguém ouviu. Mas, irmãos, nós todos vamos comparecer perante o Senhor. Cada um de nós vamos dar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Desvia de ti a tortuosidade da boca. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você começar a conversar com o povo baiano, você pega a forma, o dialeto deles, a forma de pronúncia do baiano. Dependendo da pessoa que você tiver muita comunhão, você passa a usar o que ele fala. Paraíba, isso não é problema. Eu lembro no início da minha adolescência, eu falava muito oxente. Porque praticamente eu convivia com Paraíba, com pessoas Paraíba. Eu passei a comer camão, porque era o hábito deles, muita farinha e fazia tudo assim, musucado e botava na boca. Era o hábito lá da Paraíba. Eu nunca fui lá, mas convivia com paraibanos. Não é problema, se amanhã você começar a falar oxente. É igual o evangelista Marcelo, quando ele saiu de Goiano, veio ele e a família dele, tudo falando Goiano. Agora é o pastor Marcos Andrade, conversando com o pastor Marcos Andrade, ele já está falando. Já está começando a puxar o lado Goiano. Então é a forma de falar devido a convivência com o Estado, com a forma de falar. Mas nesta noite o Espírito de Deus não está falando sobre oxente, não está falando sobre falar como Goiano. Não! Mas o Espírito está falando de palavra tortuosa. O crente não fala a palavra tortuosa. O crente não fala a palavra tortuosa. O crente não fala a palavra tortuosa. Por mais nervoso que o crente fique, a Bíblia diz, irei, mas não pecais. Eu tenho que me portar como santo, irmãos. E de uma fonte de água não pode sair duas qualidades de água. E o diabo tem como acusar muita gente por causa da boca tortuosa. Desfia de ti a tortuosidade da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Tem pessoas que abrem a boca com perversidade. Calunia o irmão. Calunia a irmã facilmente. Existe a perversidade para falar. Mas como eu digo, eu não ando ouvindo rádio. Eu não ando colendo nenhum tipo de experiência de rádio. Mas graças a Deus o evangelista José Luciano, ele conhece. Ele já foi lá de onde eu saí. Esse evangelista nosso. Cadê José Luciano? Cadê José Luciano? Levanta a mão, faz assim. Ele esteve lá onde eu me criei, onde é a congregação. Ele conhece tudo. Pode sentar, filho. A longa de ti a perversidade dos lábios. Quem calunia os outros é perverso. Quem tem coragem de levantar uma calúnia contra alguém, ele é perverso. Aí o Espírito Santo fala, alonga de ti, afasta de ti, a perversidade dos lábios. A igreja onde eu me batizei, o evangelista José Luciano conhece a nossa missionária. E ela é uma moça de uma moça. Ela é uma moça de uma reputação. Eu ontem na reunião do ministério falei sobre ela. E ela foi na casa de uma irmã e chegou lá, ela pegou a mala da irmã emprestada. E depois que ela voltou de São Paulo, da casa dos seus irmãos, ela foi lá no apartamento da irmã para entregar a mala. E lá é muito olho mágico. Todos os apartamentos têm olho mágico. Olho mágico, irmãos, é um negocinho, um vidrinho que fica na porta. E você consegue ver lá de dentro quem está batendo na sua porta. E a irmã quando chegou com a mala, ela apertou a campainha. E o irmão estava sozinho porque a esposa dele havia ido à feira. E a irmã pegou a mala e falou aqui, irmão, entrega a sua esposa para mim. Mas da porta de frente morava a irmã também membro da mesma igreja. A igreja que eu me batizei. E a irmã quando olhou pelo olho mágico, ela viu que o irmão apenas recebeu a mala e a irmã foi embora. Aquela irmã de lábios perversos. Aquela irmã que não se alongava do lábio da perversidade. Ela desceu para o último andar do prédio e ficou sentada até a irmã chegar. E quando a irmã chegou, cheia de sacola da feira, a irmã disse para ela, irmã, estou aqui porque você não vai acreditar o que eu vou te contar. Ela disse, o que foi, irmã? Falou, irmã, seu marido está sozinho em casa, não está? Ela disse, está. Você emprestou a mala para a irmã fulana? Emprestei. Ela disse, olha, ela veio aí e entregou a mala, ela foi lá para a sua casa com seu marido, ficou lá com ela. Olha para o irmão do lado e fala, cuidado com os lábios. Fala assim, cuidado com os lábios da perversidade. Ele tem problema de audição, ela tem problema de audição, grita mais alto, cuidado com os lábios da falsidade, da malignidade. E quando a irmã chegou em casa, ela não era a mulher que saiu para a feira. Ela não era a mulher que foi para a feira. Ô filha, vem cá para a frente, senta aqui, tem lugar aqui na frente, não fica aí não, senta aqui. Pode vir, não, não, vem para cá, senta aqui. O marido dela não entendeu nada, porque não era hábito dela de ser ignorante. Senta na frente, filha, na frente. Olha como é que você está na doutrina, não tem problema. Irmãozinho, era curto. A noite era curto, é a noite era curto. Zé Luciano veio, foi, Zé Luciano conhece lá. Quem quiser ir lá conhecer, tudo que eu falo aqui, pode fazer expressão, pode olhar, pode examinar. Vocês têm um pastor que é do alto da cabeça, a planta dos pés, eu tenho compromisso com o que sai dos meus lábios. E as duas desceram para a igreja, as duas desceram. Desceram para entregar a mulher adúltera. E quando chegaram lá, a irmã falou, pastor, eu fui à feira, e a profetinha, a santinha da igreja, ela me pediu uma mala emprestada, e ela aproveitou a minha ausência, pastor, e foi pecar com meu marido. A irmã minha vizinha é de prova, não é verdade, irmã? A língua de perversidade, é verdade, pastor, eu vim pelo olho mágico. O pastor chamou o porteiro e falou, quando o fulano chegar, manda ele vir direto para o gabinete. Quando a fulana chegar, manda direto vir para o gabinete. Quando o irmão chegou, sem saber de nada, o porteiro disse, o pastor disse para você nem orar, já ir direto para o escritório. Quando chegou lá, sério. Estavam lá as duas irmãs, a mulher dele e a vizinha de frente. Quando é daqui a pouco, quem chega? Chega a irmã, a jovem, uma moça virgem. Ela chegou. Na hora que ela chegou, o porteiro falou, irmão, o pastor falou para você nem orar, vai direto para o gabinete. Vai para o escritório de pressa. Aí, irmão, quem não deve, não teme. O pastor está me chamando lá, não sei o que é, vou lá. E nisso que ela entrou, estava lá o marido da irmã, a irmã e a vizinha de frente, também da igreja. Na hora que o pastor falou assim, encosta a porta, o secretário veio e falou, pastor, dá licença, mas eu tenho algo para pegar. O senhor dá licença? Posso entrar, pastor? Pastor, pode. Na hora que ele abaixou, que ele abriu o arquivo, que ele puxou o arquivo. Aí veio a língua de estranho. E o senhor tomou os lábios dele e disse assim, eis aí, minha jovem, essa acusação contra ti. Eu digo, tu és inocente, mas eu vou ser a tua defesa. E a minha graça e a minha paz te bastam. O irmão pegou a paz e foi embora. Paulo escreve aos romanos, quem tentará a acusação, quantos escolhe-se, não? Quem tentará a acusação, quantos escolhe-se, não? Se é o próprio Deus que justifica. Tchê! Quem justifica é Deus, irmão. Fica no centro da vontade de Deus. Deixa de caluniar. Deixa falar. Deixa o lábio da perversidade. Pode deixar, porque você tem um Deus. Eu já falei, tem muita gente falando língua aí, espírito do erro. Tem pessoa que gosta muito de falar mentira. Espírito do erro. Mas é bíblico. E na hora que o pastor fechou a porta do gabinete, a fofoqueira mentirosa começou a chorar. A irmã assustou, porque é perigoso pegar e entrar em causa alheia. A irmã contendeira perversa. Ela começou a chorar, para o Espírito Paulo. E ela disse assim, pastor, eu menti. Ô irmão, me perdoa, eu menti, irmão. Ô irmão, eu menti. Aí a jovem que o evangelista Zé Luciano conhece, falou, eu não estou entendendo nada. O que aconteceu? Aí a irmã falou assim, irmão, eu estava até querendo desentender com você. Porque essa irmã aí, ela disse que pelo olho mágico, a irmã foi lá em casa. E a irmã deixou a mala, mas a irmã entrou e pecou com o meu marido. Aí a irmã começou a chorar e falou, irmã, eu só entreguei a mala ao seu marido. e desci. Eu só apertei a campainha, seu esposo me atendeu, eu entreguei a mala e fui embora. O pastor presidente perguntou para a irmã, foi isso que aconteceu, irmã? Ela falou, foi. A irmã teve a punição dela. Desvia de ti a tortuosidade da tua boca. E alonga de ti a perversidade dos teus lábios. Ó, bota a mão na cabeça, eu sou a menina dos olhos de Deus. Não, não se preocupe de amassar cabelo, não. Não pode bater aí nesse cabelo aí. Fala, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele se pontifica em sua defesa. Ele é Deus. 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Segue. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Irmãos. Irmãos. O pecado começa pelo olho. Eu tive um pastor que já dorme na eternidade e ele deixou esse exemplo pra mim. Esse cuidado pra mim. A palavra de Deus chega a dizer assim, se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele. Tem pessoas que podem achar que isso é literal, é ir lá e arrancar o olho, não é isso não. É você ter policiamento de Deus. Tem pessoas que criticam e questionam a visão. A visão é pra quem tem particularidade com Deus. Oxalá que todos tivessem visão. Mas a visão não é pra qualquer um. A visão é pra quem se seleciona. A visão é pra quem se coloca no centro da vontade de Deus. Os teus olhos olhem direitos. Andar azul. Eu tenho alguém que comanda o meu cérebro. Eu tenho alguém que mora dentro do meu coração. Ele me ajuda a governar a minha vida. E o crente sabe andar. O crente anda bonitinho. Porque o crente quer morar no céu. O crente quer estar com Jesus na glória. Aí vem. Podera a vereda dos teus pés. E todos teus caminhos sejam bem ordenados. Tem muita gente que vai pro circo, vai no cinema, vai no baile, vai no forró, vai na macumba, vai em todos os lugares. Sabe por que é que você vai? Porque você não tem controle do espírito. O cérebro de Deus, ele tem a visão dele, a saída dele, a ida dele, pra onde ele vai? Ele vai dirigindo pelo Espírito Santo. O Senhor conduz ele. E coisa boa é ele ter acesso do anjo ao lado dele. Porque é lamentável dizer, mas nem todos tem anjo pra seu lado. Porque pra ter anjo ao lado tem que primeiro temer a Deus. E o anjo do Senhor só acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Nós tivemos um rei que, ele desprezou a batalha. Ele mesmo queria encostar. Ele pensou que no céu tinha INSS. E ele deixou de ir pra batalha. E ele foi pro terraço. O perigo é o terraço, irmãos. Cuidado com o terraço. É dois lugares perigosos na vida do crente. É terraço e janela. Terraço e janela é lugar de caído. É encontro com Satanás. É praça pra queda. É praça pra destruição. E a Bíblia diz que Davi não poderou os seus passos. Não teve cuidado com seus olhos. E do terraço ele viu a mulher do seu soldado. De um limite ali, ele era a autoridade máxima. Ele era o cidadão-chefe da nação. Ele era o chefe do reinado. E ele procurou saber quem é aquela mulher ali. Bela. Aquela mulher ali é a mulher de Urias. É. E depois que ele viu que ele havia contradizido a ordem de Deus. Depois que ele viu que ele havia pecado contra Deus. Ele disse, põe esse homem à frente da batalha, para que ele morra. E tem muita gente que acha que Deus faz vista grossa naquilo que você anda fazendo. Tem muita gente que acha, eu vou aproveitar que Deus cochilou e vou fazer o que eu quero. Mas você podendo os seus olhos, toma cuidado, olha esses olhos seus. Cuidado com seus pés, para onde vai? E depois de tudo consumado, Davi recebe a visita do profeta de Deus. Que tem dois tipos de profeta. Tem o profeta do real, tem o profeta do cartão, tem o profeta da grujeta, tem o profeta da mesa e tem o profeta de Deus. E quando escuta o tropelo do cavalo do profeta de Deus, o coração treme, parece que vai infartar. É ele chegando. E ele chega com duas palavras, bênção ou maldição. Olha o profeta chegando. Olha o profeta chegando. Ele traz duas cartas, bênção ou maldição ou maldição ou maldição ou maldição ou maldição ou maldição ou maldição. E o rei Davi saudou o profeta. Quem não quer tapé de profeta? Que profeta é a mesma coisa que tapé de Deus? Ele tem um acesso maravilhoso Uma coisa boa E ele ofereceu o banquete Para o profeta Era honra, o profeta foi honrado Depois eles foram para a conversa É Deus não cochila não, tá? Eu aproveitei o cochilar de Deus Foi um minutinho só Foi rapidinho Aproveitei, Deus cochilou, virou as costas O irmão lá passou por uma luta Deus virou para olhar para ele Eu aproveitei do lado de cá, é? Os meus olhos é como chama de fogo Aonde tu tiver, os meus olhos estão sob ti E o profeta propôs uma parábola para o rei Ele falou Um homem Cheio de ovelhas Um homem Poderoso Um homem rico E ele vai E toma A única ovelha Daquele homem Majestade O que acontece com esse homem? Este homem é digno de morte É fácil, não é? Sentenciar Mas o profeta levanta e diga Tu é esse homem Tem muita gente correndo daqui Tem muita gente correndo daqui E outros pendurados daqui Sabe por causa do que, irmão? Porque a palavra de Deus aqui é real Aqui, ó Se existe algum chachim por aí Não é problema meu O problema aqui agora é a voz de Deus Que tem nessa igreja Deus fala nessa igreja Deus revela nessa igreja Não adianta Os demônios sabem disso 26 26 Pondera a vereda de teus pés E todos os teus caminhos sejam bem ordenados Marraxam, marraxam Irmãos, até para levantar tem que ter modos Até para sentar tem que ter modos Nesse altar não se cruza a perna Teve um pastor que até parou de vir aqui Porque quando o evangelista Dalmo Era diretor da Junto Saudoso Evangelista Dalmo Ele cruzou a perna O evangelista Dalmo levantou e falou Não pode cruzar a perna aqui no púlpito não Que tem pessoas aí que sentam no púlpito E cruzam a perna e mascam a chiclete E botam drop na boca E falem em celular Aqui não Aqui não Aqui é o lugar de adoração Aqui é o santo dos santos Aqui é onde Deus desce É daqui que sai a libertação É daqui que sai a voz de Deus É daqui que Deus fala com a igreja Guarda o teu pé quando entrares Na casa do Senhor Teu Deus Alá maná chuía Alá machúias 27 Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Aqui ó O senhor não quer crente Vai e vem Um dia bem Um dia mal Não Não O rei Davi nos seus últimos momentos Ele chamou Salomão E ele falou Meu filho Salomão Eu vou pelo caminho De todos os homens Mas esforça E ser homem Olha para o irmão do lado Que ele não ouve direito E fala assim Davi falou Esforça de ser homem Esforça de ser homem Num guguna não Solta a voz e fala Esforça de ser homem É como um monte de cião Enfrenta tudo Você não me falou? Ficou com medo do policial? Temeu? Tremeu por causa do policial? Fica de pé Fica de pé Você ficou com medo dele? Não Mas você foi conversar com ele Como embaixador de Jesus Dá um abraço nele Líder Dá um abraço nele Abraça aquele que foi lá Crente não passeia Quem passeia é o diabo Crente não passeia Não decrine Nem para a direita E nem para a esquerda E retira o teu pé Do quê? Do mar O diabo irmãos Tem muito crente Que fala O diabo é bobo O bobo é você Que cai na presa dele O bobo é você E você sabe disso Porque o diabo Ele gosta de fazer Cafuné em você Ele gosta de ficar Te fazendo carinho Para você pisar No laço dele Ele Ele até recita Versículo para você O cair é do homem O levantar é de Deus Ele veio de lá Ele sabe a Bíblia Ele não tem medo De Bíblia não Ele foi expulso de lá Mas hoje O Espírito de Deus Está falando contigo Retira o pé do mal Retira o pé do mal Teve um jovem Que foi jovem Com o pastor Luiz Foi jovem comigo Um homem de Deus Homem de Deus E um dia Ele foi expulsado Demônio E ele era Homem de Deus E na hora Que ele botou A mão na cabeça Do demônio No corpo O diabo Olhou para ele E falou assim Você vai me pagar Você vai me pagar E você vai ver Se o diabo falar isso Para você Você não descansa Não Você não se sinta Super mulher Ou super homem Não Não se sinta Não Porque você vai cair O jovem companheiro nosso Ele não vigiou Não vigiou Não vigiou E quando foi um dia Ele ouviu uma buzina Um carro chique E tinha uma mulher Dentro do carro E a mulher Falou Falou várias palavras De mentira Para ele Falou para ele Ele não está aqui Ele entrou E foi lá Para o lado Da vida ideal Depois que o diabo Sujou ele A mulher começou A rir A mulher começou Só está gargalhada 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 E a mulher Falou para ele assim Lembra aquele dia Lá na igreja Eu não te disse Que eu ia te derrubar Essa semana Eu tive a infelicidade De saber Para o pastor Luiz Que ele ainda Permanece caído Bota a mão na cabeça E fala Jesus me guarda Solta a voz E fala Jesus me guarda Irmãos Você pode falar O pastor está falando Que o diabo tem mais poder Ele não tem poder nenhum Em quem está com Deus Em quem tem Deus Como seu refúgio Em quem tem Jesus Como seu verdadeiro guia Mas quem anda Ó Ó Ó Quem anda Ó Brincando com Deus Cocheando Dois pensamentos Se torna Uma presa fácil Para o diabo Foi por isso Que o Senhor Jesus Disse para os discípulos Os discípulos Vieram Saltitando de alegria Olha Senhor Nós vimos o demônio Cair como relâmpago Nós vimos isso Olha E no nome do Senhor Aconteceu isso Jesus Levanta a mão Quem tem alegria Levanta a mão Irmão É passagem comprada É passagem comprada É passagem comprada Tem pessoas que preocupam com dente Tem pessoa que escova dente Dez vezes Porque tem medo do dente Apodecer Deus me livre Eu ter que botar Imprante Deus me livre Eu botar chapa E dez vezes Escova dente Tem pessoa que tem medo De ficar calvo Vai até no médico Na dermatologista Pelo amor de Deus Pergunta Muitos já devem ter perguntado Eu posso ficar calvo Vem aí pra mim Mas irmãos Bate no coração Aqui ó De tudo que deve guardar Guarda o coração Porque dele procede a saída Para a vida Fica de pé Fica de pé Diaconisa Diaconisa Pode ser você Pode ser você Fica de pé Imagina eu passar Pé da diaconisa Líder de Teixeira E eu fazer assim pra ela Ou eu não poder pegar Na mão dela Ou eu ter que trocar De lugar Por causa dela Pode sentar Quem tem Bíblia Levanta ela pra cima Mateus 22 235 Vamos manchar Vamos manchar essa Bíblia Tem pessoa que acha Bonito Bíblia nova Eu vou perguntar Você foi na casa Da Bíblia agora Pegou ela lá hoje Eu vou ficar triste Se você falar Não tem mais de 10 anos Que eu tenho essa Bíblia Novinha assim É zelo Pastor Zelo É falta de ler A Bíblia A Bíblia do crente É dedo Lágrima Folha enrugada E não é Não é a folha Do Salmo 91 Não Salmo 91 Não é amuleto Não A Bíblia do crente É de Gênesis Apocalipse Mateus 22 39 Fala igual radialista Solta a voz Engrossa a voz E o segundo Semelhante a este É Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Lê na nossa língua Lê na nossa língua Melhora esse som aí Melhora esse som aí E o segundo Semelhante a este É Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Olha para quem está do seu lado Dá uma olhada Aqui ó Eu pertinho do irmão Pertinho ó Não me toca não Eu não esqueci daquilo não Chega para lá Ó Se o pastor Não me abraça não Eu não estou nem te olhando Olha para o irmão do lado Olha para o irmão do lado Você viu Eu não sento perto dela Você viu Eu não sento perto dele O problema é seu O seu coração não é limpo Não há sinceridade no teu coração Você não tem o coração santo Você não tem o coração A disposição de Deus Fica de pé coluna Fica de pé Chega aqui perto do altar Deixa a coluna passar Pode vir Vem direitinho Não precisa não filho Pode deixar que ela vai vir Olha o que que Jesus quer Ó Olha dentro dos meus olhos Coluna Dentro dos meus olhos Pai do Senhor Coluna Responde coluna Pai do Senhor Isso É assim que Jesus quer Repete o versículo Repete o versículo Como a radialista Voz bem bonita Bem bonita Solta Tira essa espuma Para não atrapalhar a sua voz Fala bem bonito Repete o versículo E o segundo Semelhante a este é Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Fabrício Eu tenho que te amar Repete Fabrício Eu tenho que sentir A sua falta Repete Fabrício Quando eu te ver Quando eu vejo Um coordenador De relações públicas Na reunião O nosso líder Ele está trabalhando Mas ele recebeu um bilhete Meu filho Estou feliz De você estar aqui Não foi? Irmãos Eu não sou pastor Bobo não Irmãos Eu não tenho Vara de borracha Na minha mão Não A vara que está Na minha mão É a vara que Deus Me deu Para conduzir você Para o céu Quem quiser fazer papel De bobo Aqui que faça Mas eu tenho ensinado A verdade E a primeira coisa É retirar o pé Do mal Mas o pastor Só não sabe Como eu estou ferido O que? Foi a palavra Foi muito dura Machucou demais Eu pergunto Tem sinal de cravo Na mão? Levanta a sua mão Assim olha Olha não É para a sua mão Dá uma olhada Na mão Dá uma olhada Tem sinal de cravo Na mão? Vê aqui Se tem um buraco Da lança aqui Tem buraco Da lança aqui Vê se os dois pés Tem sinal de cravo Passa a mão Na sua testa E vê se tem Sinais Do escravo Da coroa Aqueles fincos Da coroa Passa a mão Passa a mão Passa a mão Passa a mão Xadi kundi 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 Se não tem O que você está sofrendo Não é nada A palavra de Deus nos diz Que o que nós passamos aqui Não é para ser comparado Com a glória Que nos há de ser Revelada Outro demônio Desde o início Da fundação Do mundo E esse demônio Ele tem brecha Na vida de crente Que tem o coração sujo Crente que tem o coração Com problema A Bíblia nos revela Que Dois homens Irmãos Gerado no mesmo Ventre Filho Da mesma Mãe Do mesmo Pai Ele observou Que na hora Que ele apresentou O seu presente A Deus Deus não fez caso Mas na hora Que o irmão dele Apresentou Ele Irou contra o irmão Porque Deus fez assim Recebeu Ele odiou o irmão Olha que pecado Eu vou odiar O líder de igrejinha Porque Deus Está abençoando O trabalho dele Eu vou odiar O evangelista Danilo Porque Deus Está honrando ele Na escola dominical Não Irmão Não Esse demônio É o de Caim Foi o que enganou Caim Eu tenho que olhar Para a missionária Fátima Graças a Deus O trabalho de Santa Cruz Está uma benção Não é missionária Eu estou orando por você Missionária Sandra O trabalho Está uma benção Graças a Deus É isso que eu tenho Que fazer E diz a Bíblia Que O diabo Conseguiu vencer Caim Falou Mata o teu irmão Olha para o irmão Do lado e fala Mas matar é fácil Fala assim O difícil é dar conta Ah o irmão Não entendeu não Que ele tem problema Fala mais alto O difícil é dar conta E Deus olhou sério Para Caim E o senhor falou Caim Aonde está o teu irmão Irmãos Eu preocupo com Crente respondão Todo crente respondão Tem problema E problema grave Crente mal criado Crente que gosta De sair batendo Cuidado com Cuidado com esses crente E Deus olhou Para Caim E falou Caim Aonde está o seu irmão Ele é o sei lá Do meu irmão Eu lá sou guardador Do meu irmão O senhor O senhor falou Mas olha O sangue do teu irmão Está me clamando O sangue do teu irmão Está me pedindo Justiça O sangue do teu irmão É Essa irmã Que saiu da igreja Por sua causa Esse irmão Que saiu da igreja Por sua causa O sangue dele Está lá Diante de Deus E Deus Vai pedir conta Por isso que eu falo Eu aqui Eu sou o vosso servo Eu estou aqui Para Cumprir o ódio Que Deus me dá Põe a mão na cabeça E fale Eu quero ser Abel Mas não quero ser Caim Repete mais uma vez Eu quero ser Abel Mas não quero ser Caim Vamos abrir a Bíblia Vamos abrir a Bíblia Salmo 41 Versículo 8 Versículo 9 Salmo 41 9 Salmo 41 9 Até o meu próprio amigo íntimo Em que eu tanto confiava Que comia do meu pão Levantou contra mim O seu calcanhar Lê na minha voz Lê na minha altura Lê no meu idioma Lê Até o meu próprio amigo íntimo Em que eu tanto Ponto Escandalizar Porque o irmão te traiu O nosso mestre foi traído O nosso mestre foi negado Aquela multidão que gritou Osana Ó o filho de Deus Pode trazer o paralite Que ele faz andar O surdo ele faz ouvir O cego ele faz ver É ele aí Ele expulsa o demônio Mas diante o sinédrio Eles gritaram Crucifica 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 Cega a leitura Até o meu próprio amigo íntimo Em quem eu tanto confiava Que comia do meu pão Levantou contra mim O seu calcanhar Aí é por isso A Bíblia diz assim Erreis por não conhecer As escrituras Porque elas de mim Testifica O que que a carta de Deus diz? Maldito homem Que confia no homem Eu posso confiar muito No meu vice-presidente No meu secretário Eu posso confiar Mas a minha confiança 100% Em Deus Eu não tenho nenhuma dúvida Da confiança Que eu tenho por esse homem Mas a minha confiança maior Está lá Então Se você foi traída Se você foi traído Isso faz parte Mas você tem que guardar O seu corpo Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Fala assim O meu coração Tem que estar a guardar O meu coração Tem que estar a guardar E outra coisa séria Pronto para perdoar Teve alguém que chegou Para Jesus E falou assim Rabi Quantas vezes Eu posso tolerar O irmão Quantas vezes Sete vezes Está bom Aí Jesus falou assim Setenta vezes sete Mas pastor Esse irmão está fazendo De bobo Comigo Pastor Essa irmã Está fazendo É problema Dele Eu não sou Juiz Dele Eu não sou Juiz Dela Eu não sou Dono Dele Eu não sou Dono Dele É problema Dele É problema Dela Mas eu tenho Que perdoar E tem pessoas Que para não Consertar Fala assim Eu nem vou Cear Eu estou aqui Porque senão A junta Me chama Mas ó Estou com meu coração Ferido Não vou cear O secretário Do inferno Está lá Sem O crente Não Seu Nota Sem Não quis Não Seu Depois ele vai Levar o relato Lá Ó Eu consegui impedir Que ela Não Seu Ele Também Não Seu E você Não sabe De uma coisa Estava até Enfadado Com a mensagem Do pastor Não dá Essa honra Para ele Não Você Senta E fala Expulga-me Senhor Me aperta E vê Se há em mim Algum Caminho Mal É Bíblia É Bíblia É Bíblia É Bíblia Eu quero é Estar bem Para morar no céu Eu quero é Quando o anjo Chegar E eu Eu vou falar assim Eis-me aqui Marco Antônio Mendes Eis-me aqui Combati o bom combate Acabei a carreira E agora guardei a fé Senhor Estou aqui à disposição Salmo 101 5 Salmo 101 5 O ministro Já se prepara 119 109 Aquele que difama o seu próximo As escondidas Eu destruirei Eu destruirei O caminho O caminho falando mal Da vida dos outros Criticando o irmão Criticando a irmã Você não tem a presença De Jesus No seu caminho Ele Ele diz que não suporta Ele diz que não suporta Se você Se você deixa Se você deixa a sua casa Ser ponto de encontro Para falar dos outros Lá não tem anjo Lá não tem guarda A sua casa Vai estar À mercê do mal E o nosso Deus Fala que ele Ele não suportará Por causa De um crente Deus Destrói Uma casa Ali na rua Alvina Alves É Francisco Não Vicente Vieira Mota Lá tem um testemunho Eu passava E o homem gritava Olha o chimpanzé Olha o macaco Olha o chimpanzé Olha o macaco Eu nunca estendi Minha mão para aquele homem Nunca Eu não importava Com o que ele falava Mas um dia eu passei E ele me chamou De chimpanzé Eu passei Três casas E na hora que eu passei Três casas Eu escutei um estrondo Eu não voltei para trás Porque eu não gosto De ver acidente Daqui a pouco Eu recebi a notícia Não tinha lógica Lá tem um morro Assim A casa do homem Era em frente A Kombi subiu o morro E perdeu o freio Dentro da casa do homem Matou o homem E a mulher dele Só machucou o braço Eu creio que é porque Ela ria na hora Que ele me chamava De chimpanzé Ela só teve Só um acerto De conta no braço Mas ele morreu Esbagaçado E ele ainda estava jantando É perigoso É muito perigoso Bota para orar Quando for para a sua casa Para fazer reunião Para falar mal dos outros Você dobra Vamos orar agora Diriga o fogo Diriga o fogo Diriga o celular Tranca o portão Vamos orar E põe no lugar Mais cascudo Que tiver na tua casa Para doer o joelho Não põe em tapete não Põe de joelho Porque hoje Ele fala de mim Amanhã Ele vai falar de você Salmo 119 119 e 109 A minha alma está de contínuo Nas minhas mãos Todavia Não me esqueço Da tua lei Repita na minha língua A minha alma está de contínuo Nas minhas mãos Todavia Não me esqueço Da tua lei 1 João capítulo 1 versículo 7 Logo após 1 João capítulo 4 Versículo 20 e 21 Crivo Pastor Luiz E Crivo Bate no peito assim A minha alma Está de contínuo Nas minhas mãos O salmista falou assim Quem entrará no santuário? Quem tem as mãos limpas Coração puro Coração puro E sabe amar Não tem vaidade 1 João 1 versículo 7 Mas se andarmos na luz Ponto Mas se andarmos na Luz Mas se andarmos na Luz Segue Como ele na luz está Ó Como ele na luz Está Temos comunhão Uns com os outros E mais o que? E o sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos Nos purifica De todo Não é assim Pastor de igrejinha Quando você chega lá Com a sua bíblia Que você sai do seu carro Você é o líder Daquele bairro Nem o presidente Do bairro lá Tenha tanta autoridade Como você tem Porque você está lá Representando o pai O filho O Espírito Santo Você é o embaixador De Jesus lá Isso é maravilhoso Faz assim É maravilhoso Pode ler E dele temos este mandamento Que quem ama a Deus Ame também Seu irmão Fala na minha língua E dele temos este mandamento Que quem ama a Deus Ame também Seu irmão Vamos ficar de pé? Eu já até Botei um propósito no meu coração Quando o diabo Passar aqui a missionária Eu não vou cear O problema é seu Se o seu coração parar Você já sabe O que que é o mais bonito? É descer Irmão, você me perdoa? Irmã, você me perdoa? Olha para o irmão Olha para o irmão E fala assim Está tudo bem Solta a voz Olha para ele Pergunta se está tudo bem Pergunta aí Pergunta Chave Está tudo bem, irmãos? Jesus pode voltar agora Daqui a pouco a comunhão Vai passar aqui Está tudo bem? Olha, pergunta a ela Está tudo bem? 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 Charamanduri Abacanai Tem algum crente aqui de isopor? Tem algum crente aqui de borracha? Tem algum crente aqui de porcelana? Deus está perguntando agora Está tudo bem? A presidente de honra do conselho Deus abençoe Deus abençoe Vai dizendo Está tudo bem? Olha aí, pai, irmão Olha aí, pai, irmão Vai olhando aí Vai olhando aí Olha o anjo da conferência 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 Está tudo bem? Vê se está tudo bem Jesus pode voltar agora Olha, pai, irmão Pergunta se está tudo bem Pode passar, meu filho Deus te abençoe Está tudo bem? As obreiras Olha uma para a outra aí Vai olhando aí Vê se está tudo bem Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando, irmãos Jesus está voltando Jesus está voltando Está tudo bem? Está tudo bem, irmão? Raba, raba, chuva e roupas na área É, Jesus está voltando, irmãos A vara que está na minha mão Não é de borracha, não E nem é de brinquedo É a vara de Deus Se o coração parar Eu estou livre Minha mão está lavada Não saia da igreja, meu filho Em nome de Jesus O diabo está te enganando O diabo quer armar um laço para você Você tem ministério Você tem uma grande chamada Procure o pastor Luiz E fala com ele Pastor, eu não vou sair da igreja Jesus precisa de mim aqui Olha o anjo Olha o anjo Olha o anjo Olha lá, maná, suia Está tudo bem? Olha o varão de Deus Olha o varão de Deus Ele passa a revista, irmão Olha o toque da trombeta Vai tocar Não deixa ele te enganar, não Não deixa ele te enganar, não Não deixa ele te enganar, não Porque após a morte Segue-se o juízo Aqui, irmãos Esse lugar aqui já é marcado Aqui que fica o caixão dos crentes Mas só do salvo Fica aqui, ó Quem é ministro sai daqui com honra apostólica Aguarda de honra Põe no ombro e sai marchando Com o defunto aqui nas costas Mas o negócio É que naquele dia Nações, tribos e línguas Vão estar perante o trono branco A doutora Elvia é advogada Ela sabe como é que é o julgamento Jesus vai trocar de veste Hoje ele está à direita de Deus E ele fica Pai, tem misericórdia Tem momento que Deus te Manda o anjo tirar a espada da bainha Fala, anjo Corta a cabeça Aí Jesus Não, pai, não, pai É minha mão furada Não, pai Tem misericórdia, pai Tem misericórdia Hoje ele é advogado Hoje ele é advogado Mas daqui a pouco Daqui a pouco Pode ser daqui a minutos Ele não será advogado mais Ele vai ser o juiz E ele vai falar Me traga o livro É por isso que o diabo quer que você saia da igreja Por isso que o diabo está falando para você Irmora Vai para a igreja mais fácil Vai para a igreja que ninguém vai te apertar com nada Mas eu te digo Não seja enganado por ele Não seja enganado Já passaram mais de 1500 pessoas aqui Se eu fosse ceder vontade de povo Essa igreja ia ser milionária Eu ia estar na conformidade dessas igrejas ricas Milionária Mas eu prefiro ficar com uma igreja pobre A igreja que tem pouco recurso Mas ela é a noiva de Jesus Antigamente quem queria chegava Batia nela Puxava o cabelo crespo dela Batia a cabeça dela na parede E depois acertava com o dono dela Mas agora ela cresceu Ela tem 26 anos E ela formou um exército O corpo ministerial levanta a mão Ó o exército 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 É o exército Agora ela tem exército Agora ela tem exército Ela agora tem Neste momento, eu quero neste momento, eu vou chamar duas classes de pessoas aqui. A primeira pessoa que eu quero chamar, você que quer abrir o coração para Jesus entrar. Há 36 anos atrás, Ele entrou no meu. E eu nunca falei para Ele, Jesus vai dar uma volta. Não, eu fico quietinho, Jesus, o Senhor eu preciso do Senhor. É chorando, é gemendo, Jesus eu preciso do Senhor. Onde está o primeiro valente? A primeira valente? O que é Jesus? Faz assim, agora como é que é? É só fazer assim. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Vem à frente. Aleluia. Aleluia. Vem à frente em nome de Jesus. Mas pastor, é tanta investida, pastor. O diabo tem tentado, não é assim mesmo. Mas ele é mentiroso. Vem à frente. Aonde está você? Está aqui, duas valente. Aonde está você? Que vai se render agora aos pés de Jesus. Sabe qual é a minha preocupação? É na hora que o seu coração parar. A bomba de sangue parar de puçar. Aonde está você? Vem à frente em nome de Jesus. E não adianta. É lá dentro. Ele fala lá dentro. Na hora que o pastor está pregando, está trazendo a mensagem, a leitura da carta. Ele vai te explicando. Você entende isso? Aí ele está lembrado disso. Ele conversa com você. Aonde está você? Levanta a sua mão como um sinal e vem à frente. Você precisa de uma mudança. Vem à frente. Mas pastor, parece que tem um chumbo na minha perna. É demônio. Vem à frente. Vem à frente. Aqui vai sair. Levanta a sua mão como um sinal. Microfone 2, vou precisar de você. Nós vamos cantar. Aonde está você? Está vindo mais uma valente ali. Aonde está você? Solta tudo. Larga para lá. Deixa para lá. Vem. Mas pastor, e aquele negócio? Problema. Deixa o negócio para lá. Vem cá. Tem um valente aqui. Vem buscar reforço. Aonde está você? Aonde está você? Microfone 2. Vamos cantar. Poder de filho. Aonde está você? Aleluia. Eu quero te dar liberdade de você ter poder de filho. Pela misericórdia de Deus, eu tenho autoridade agora no nome de Jesus. Para falar com você, você vai ser filho. Aonde está você? Levanta a sua mão. Vem aceitar Jesus, o gostoso. Aquele que Zaqueu abraçou. Mais um valente veio aqui à frente. Vem à frente em nome de Jesus. Aonde está você? Hoje eu vou fechar os meus olhos. É muito sério, mas é porque é sério que eu estou te chamando. Entregar minha vida no teu altar. Os demônios vão ser todos acorrentados. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar para o meu Senhor. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Vem à frente. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Fica uma briga aí dentro. Fica uma briga aí dentro. Carne, a carne não quer. Mas o Espírito vem de Deus. Vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente em nome de Jesus. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me poupar pra eu ser aprovado. Deus é o preço que eu tenho que pagar, pode me pagar. Eu quero falar pra você. Eu quero falar pra você. Que você vai ser o obreiro desta igreja. Se esse é o levar, tudo que tem, pode ter certeza disso. Você vai ser o obreiro de Deus. E muito Deus vai te usar nesta igreja Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Me dá poder de fim Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de ver Porque está na hora de eu viver A multiplicação me dá poder de filho Procura me dá poder de filho E faz esse sobre mim a virtude do altíssimo Você não é um fiato, você não é primo, você não é sobrinho, você é filho Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Quem está na hora de eu viver A multiplicação Onde está você? Onde está você? Me dá poder de filho E faz esse sobre mim a virtude do altíssimo E nesse momento Tem vidas pra vir aqui à frente O Espírito de Deus me fala A segunda A segunda classe Eu quero chamar à frente Eu quero chamar você Que o inimigo tem tentado Arrombar o seu coração Ele tem tentado querer entrar Pra ele fazer judiação de você E você precisa de liberar perdão Você não consegue liberar perdão Vem à frente Não adianta você correr da ceia, não O mais importante é você liberar perdão Aonde está você? Aqui Uma vida já aqui Levantou a mão Pra liberar perdão Vem à frente em nome de Jesus Vem à frente em nome de Jesus Pra liberar perdão Aonde está você? Levanta a sua mão como sinal Vem à frente Vem à frente Vem à frente Liberar perdão Vem à frente Liberar perdão Vem a liberar perdão Imagina O filho Não pode ser abençoado pelo pai Porque o pai não libera perdão A filha Não pode pedir bênção à mãe Porque a mãe não libera perdão Vem à frente Vem à frente Vem à frente Vem à frente Eu vou orar por vocês agora Vem à frente em nome de Jesus Liberação de perdão Liberação de perdão Hoje aqui está igual fora aqui Vai ter sentença favorável a teu respeito Vem à frente em nome de Jesus Vem à frente em nome de Jesus Vem à frente em nome de Jesus Liberação de perdão Aonde está você? Vem à frente Vem à frente Aonde está você? Pode vir Pode vir Pode vir Não adianta se esconder não Venha 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 É liberar perdão O negócio é encontrar com Jesus E também Aonde está você? Nesta hora Eu estou batendo na porta ainda O Espírito Santo está batendo E está dizendo Olha eu te amo Eu preciso de você Eu quero fazer de você uma nova criatura Olha aonde está você Aonde está você? Depois que morre Segue-se o juízo Neste momento Você vai botar a mão sobre o seu coração E vai dobrar o seu joelho Vai baixar Atenção 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 O proprietário do EcoSport da cor preta Placa KNJ 6866 Favor com o parecer no local EcoSport KNJ 6866 Parecer no local Venha 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 O filho, depois você procura saber detalhes desse irmão E eu queria que você cuidasse dele Mas eu queria que você Fizesse um trabalho pastoral com ele Dá um abraço nele antes dele receber o coração Deixa ele chorar no seu ombro Santo ministério, estenda as mãos pra cá Na baixa e de curva se humilhar O que você está fazendo? Soberano Deus, neste momento Deus Todo-Poderoso Meu Deus, nós queremos meu Pai Meu Deus, apresentar a Deus cada vida Meu Deus, que diante do Senhor meu Pai Meu Deus, se encontra aqui se humilhando Meu Deus, vidas, que ouviram a Tua Palavra Meu Pai, sobre o tema desta mensagem Em Provérbio 4, 23 Que sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque tere procede as saídas da vida Deus, toma nas Tuas mãos Restaura esta vida Meu Deus, levanta esta vida Meu Deus, joga pro terra, Deus, toda barreira Meu Deus, quantas barreiras Meu Deus, o inimigo ainda corraja esta vida Meu Deus, mas vai libertando agora Meu Deus, que esta vida Meu Pai, seja sensível A voz do Teu Espírito Meu Deus, e neste momento Meu Deus, vai visitando cada irmão Cada irmão, cada causa Cada dificuldade Meu Deus, e aqueles, meu Pai Meu Deus, que se apresentaram perante o Senhor Meu Deus, renova as Suas forças Escreva, Senhor, o nome no livro da vida Meu Deus, e aqueles, meu Pai Que precisa, meu Pai, liberar o perdão Meu Deus, tem o coração puro Meu Pai, tem o coração limpo Meu Deus, dá força para este irmão Para este irmão Meu Deus, que seja Meu Pai, sensível a voz do Teu Espírito Meu Pai, se apresenta Meu Deus, na humildade Meu Deus, para que o nome do Senhor Venha a ser glorificado Meu Deus, e que esta vida Venha a ter liberdade A liberdade Meu Pai, também a certeza Meu Pai, a Senhor do nome Escrito no livro da vida Meu Deus, e neste momento Eu declaro a bênção A vitória Meu Deus, sobre estas vidas Em nome de Jesus Meu Pai, da um abraço Dá um abraço, dá um abraço Meu aspirante Pergunta como é que ele está Pergunta o que ele está sentindo agora Pergunta o que ele está sentindo O que ele está sentindo O que, pesado Solta ele Fica só perto dele Está pesado ainda Pode soltar ele Põe a mão na testa dele Sujeito Você vai largar esse homem agora Você vai largar esse homem agora Segura Pode soltar ele Solta ele, meu Pai Solta ele, meu Pai Pode soltar ele Irmãos A igreja tenta Não se preocupe Irmãos, tem que ser quente da igreja preparatória Não adianta querer esconder em outra igreja, não Na autoridade do nome de Jesus Põe esse homem de pé Põe esse homem de pé agora Põe esse homem de pé agora Sem peso Aqui na minha frente Para Em nome de Jesus Não me derrube esse homem nunca mais Esse homem não sei de que igreja ele é Mas a partir de agora Creio que ele vai ser crente da igreja preparatória E eu ordeno Toda obra do cão Todo espírito de morte Todo demônio de perturbação Eu ordeno agora aqui Suf Fala o seu nome para mim Solta a mão Levanta os dois braços Fala para o diabo que você está bem Olha para ele Pergunta a ele se ele está pesado Vai nesse corredor aqui Vai lá e volta Vai marchando Marcha 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 Volta 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 Marchando Marcha 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 Para aqui Soldados somos de Jesus E as palmas E as palmas Se tu viver Batalhamos No céu Vamos Até Hoje o dia De seu poder E agora A batalha Ganha está A vitória Doente De E vamos Terminar A batalha De E Sempre Descansar Com Jesus Ali Todas os Que são Fiel Alvo Capitão A vida Se Deus É O Galatão E o Pastor Pastor Você vai deixar sua ovelha sozinha aqui? Você hoje é pastor dele Juntinho dele aqui E neste momento vamos se preparar para a oferta de gratidão Tchau 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 O que é isso?